E aí Agradeço obrigado bom dia do seu Chegou o fomei Chegou o fomei Chegou o velho Não bota o pé não Que é doido Quem diria mano Nossa Olha ali E salve família tudo bem com vocês Eu espero que sim E mano eu to olhando para ela aqui Nossa que alegria E vou aprendo junto com vocês e vou falando Porque eu sei que vocês não gostam de enrolação né Ela ta aqui é bonita Todos os acessórios aqui já para abrir É sim mano é a minha primeira placa então Tem umas poeirinha que eu to vendo Eu já to Então Vou guardar essa caixa Para sempre mano Mano vocês querem que eu to com dó de abrir essa placa Essa caixa ta muito bonita E vamos abrindo né Eu já falo 3 vezes que vou abrir essa placa e não abro né Já que eles já to nervoso junto comigo Bora abrir E vamos abrindo a placa E mano eu queria Ai carai mano Estou feliz É inexplicável isso que eu to sentindo Quando o cara ligou para mim Mano eu atendi Eu sai correndo comecei a rodar na casa igual um pato tonto mano E mano eu queria muito agradecer todos os meus amigos que Participaram de forma direta e indireta mano Tipo já participaram de De vários vídeos Esses vídeos curtos que eu gravo Teve vários amigos que já participaram Hoje não participam mais porque eles tem outros compromissos né Quero agradecer também ao Lemuel e a Isa mano Eles que estão comigo me dando o maior apoio Depois que eu vim para cá Porque quem não sabe eu morava em Macapá mano Eu morava em Macapá E eu vim para cá mano Para Goiás Estou morando aqui em Bem próximo de Brasília mano Fica aqui no Valparaíso Colado com Brasília O que foi? Eu falei do meu pai ficar aqui contigo aí mano Tá então bora lá para cima abrir a placa comigo vem Aí Vão? Tá aí Tu vai levar isso aí? Pode vir Essa aqui é a Ana mano Minha sobrinha Placa de 100k do tio Fica brincando aí que eu vou continuar aqui falando com o pessoal Com essa família incrível Oh meu Deus que bonito velho Olha isso Olha Eita Quase que eu abri o negócio ali Calma isso aqui Ainda não é não Não é não é não é para a hora ainda Que dia a hora tu quer subir aí? Eu hein Tá Devagarinho Que bonito Vem até cartãozinho Vem até cartãozinho Congratulation Tá em inglês mano Congratulation sobre Cris Não sei inglês mano adianta nem forçar velho Então vamos lá Chegou esse aqui também Por que que veio tudo em inglês hein mano Não é para vir em português isso aqui Você se lembra Quem é os EUA Porque veio os EUA né O burrão Por isso Não tem lembre eu Tens não Não adianta velho Não vai sair Não é português velho Oh meu Deus olha isso Olha essa churaca velho Oh meu Deus Meu Deus Não 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 Vai lá me Eu tô muito feliz chegou a placa mano olha a placa cara eu não tô nem acreditando meu Deus caraca família olha aí é isso olha isso fecha o olho fecha o olho aí já abriu já abriu até uma cachorra cara parabéns chegou mano nossa mano tô linda né mano é top até ela tá aqui comigo fazendo um box atrás aqui olha é bem maciozinho tem um encaixe aqui para colocar na parede aqui olha alumínio mesmo e aí aqui é tipo um espelho mano e ele foi o negócio que veio mas veio tudo isso eu não sei nem quanto muito vai dar esse vídeo mas tô feliz demais velho tô muito feliz e eu quero muito agradecer a todos vocês estão me acompanhando de novo vou falar de novo porque tipo velho primeiro lugar Deus e depois vocês que estão me ajudando muito e que tomaram isso real né mano se não fosse você se inscrever acompanhar os vídeos todos aí e logo mesmo a gente se encontra em outro vlog aleatório que eu vou soltar aqui amo vocês obrigado pelo presente isso aqui representa a nossa comunidade isso representa vocês representa nosso crescimento como comunidade como família e vamos vamos para cima vamos crescer vamos trazer mais conteúdo para vocês amo vocês tamo junto beijão beijão e aí e aí e aí e aí e aí